Bem-vindos ao Vem Segue Kids! Esta semana estudaremos Romanos de 7 a 16. Vence o mal com o bem. Qual é a maior coisa que você pode imaginar? Um ônibus enorme? Um avião? Isso é enorme! Ou talvez uma baleia azul? Um dinossauro? Todas essas coisas são muito grandes, mas há algo que é ainda maior do que tudo isso. Você consegue adivinhar sobre o que estou falando? É o amor de Deus por seus filhos. Paulo ensinou que o amor de Deus supera qualquer coisa. Ele escreveu aos romanos que nada, jamais poderia nos separar do amor de Deus. Portanto, não importa a situação de cada pessoa no mundo. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos, não importa o que tenhamos feito. Paulo também ensinou como podemos obter mais fé em Jesus Cristo. Ele disse que aumentamos a nossa fé ao ouvirmos a Palavra de Deus. Mas onde podemos encontrar a Palavra de Deus? Podemos encontrá-la nas escrituras. Em nossas aulas na igreja. Na conferência geral e, claro, aqui no Vem e Segue-me Kids. É muito importante estudar frequentemente a Palavra de Deus. Assim, poderemos aprender cada dia mais e fortalecer o nosso testemunho. A fé é como uma semente que é semeada no solo. Existem algumas sementes que são muito pequenas. Quando plantamos uma semente, ela precisa de água, luz e um bom solo para crescer. Nas escrituras, vemos que a fé é comparada a uma semente. Ouvir a Palavra de Deus é como plantar uma semente no coração. Quando nutrimos essa semente, lendo as escrituras, ouvindo nossos profetas, ouvindo a igreja, fazemos com que ela cresça cada vez mais, até que se torne uma grande árvore de fé. Paulo também ensinou uma lição muito importante. Todos os dias convivemos com muitas pessoas, em casa, na escola, no parquinho ou na igreja. Todos nós somos pessoas que cometemos erros. Paulo ensinou que, apesar disso, não devemos julgar uns aos outros. O que significa julgar as pessoas? Julgar significa apontar o dedo para outras pessoas por causa de sua aparência ou ações. Todos nós erramos, e por isso não devemos julgar uns aos outros. Apesar de devermos exercer um julgamento sobre o que é certo e errado, devemos tratar a todos igualmente e ser gentis com as pessoas ao nosso redor. Trate com respeito aqueles que são diferentes de você. Da mesma forma, outras pessoas irão tratá-lo com respeito. No tempo de Jesus e Paulo, muitos grupos eram tratados de forma diferente por causa de sua nacionalidade ou apenas por serem mulheres. No entanto, Jesus deu o exemplo para nós ao não julgar os outros. Embora outros o fizessem, Deus ama a todos nós e quer que nos tratemos como irmãos e irmãs. Agora vamos às perguntas. Questão 1 De acordo com Paulo, como aumentamos nossa fé? Opção A Não ouvindo a palavra de Deus. Opção B Somente orando. Ou opção C Ouvindo a palavra de Deus. Muito bem! A resposta correta é opção C Ouvindo a palavra de Deus. Questão 2 O que é maior que todas as coisas? Opção A Uma baleia azul. Opção B O amor de Deus por nós. Ou opção C O universo. Muito bem! A resposta correta é opção B O amor de Deus por nós. Questão 3 O que pode nos afastar do amor de Deus? Opção A O pecado. Opção B Nossas decisões. Ou opção C Nada. Muito bem! A resposta correta é opção C Nada. Questão 4 Sabemos que nada nos afasta do amor de Deus. Mas o que pode nos afastar de sua presença? Opção A Nada. Opção B O pecado. Ou opção C O país em que nascemos. Muito bem! A resposta correta é opção B O pecado. Questão 5 O que Deus nos pediu para não fazer? Opção A Julgar o próximo. Opção B Amar o próximo. Ou opção C Compartilhar. Muito bem! A resposta correta é opção A Julgar o próximo. Questão 6 Ao que a fé é comparada nas escrituras? Opção A A uma rocha. Opção B A uma semente. Ou opção C A um mar. Muito bem! A resposta correta é opção B A uma semente. Para ter alegria na vida É preciso o que é certo fazer Aprendendo os ensinos de Cristo Saberei sempre o certo escolher Escolhendo o que é certo Bem feliz eu hei de ser O evangelho me ensina a orar A ter fé e a obedecer E bem sei que vivendo o evangelho Mais feliz cada dia e de ser Escolhendo o que é certo Bem feliz eu hei de ser Ei você O que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah! Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente Te vejo semana que vem Tchau! 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 Tchau!